Olá, crianças! Como vocês estão? A Fernanda está com muita saudade de vocês. Hoje a nossa atividade vai falar de meios de transporte. Muito legal essa atividade. É da página 35. Olha só. Agora imagine você e seus amigos em um meio de transporte. Aqui nós temos vários meios de transporte. Então vocês vão fazer um circo no meio de transporte que pode levar vocês e seus amigos para a escola. O que são? O ônibus, a carroça, o carro, a bicicleta, a moto, o avião ou o navio. Vocês vão olhar e vão ver como que vai caber todo mundo dentro do meio de transporte para ir para a escola. Agora nós vamos fazer a atividade da página 37. Olha só que legal. Vocês vão pegar esse materialzinho aqui, ó, lá no finalzinho do livro e vão recortar o meio de transporte e vão colar aqui nesse espaço. Aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, recorte as imagens do material de apoio e cole abaixo. Será que o navio pode ficar aqui, olha, nessa estrada? Pode? Não, né? Será que o caminhão pode ficar nas nuvens? Não. Vocês vão conversar com o papai e com a mamãe e eles vão ajudar vocês a recortar e a colar essas figuras aqui nessa atividade. Faça bem-vindo, cuidado com a tesoura, faça uma fotinha e manda para a Tia Fernanda. Beijos! E aí E aí E aí E aí E aí